Israel, hoje 5 horas da manhã, o setor já foi corrido no setor policial. Polícia, Militar, Pelotão de Trânsito e Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer em um acidente ocorrido no cruzamento da rua Elviro Mário Mancini com a Eurides Chagas Cruz. No local, o motorista de um assaveiro, um homem de 23 anos, acabou colidindo contra um carro, um utilitário, Creta. O cidadão estava um pouco artodoado, o Corpo de Bombeiros chegou, pediu apoio da Polícia Militar como serviço padrão, aonde há um acidente, os socorristas vão e pedem o apoio da Polícia Militar, o Pelotão de Trânsito chegou, o rapaz descartou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, que não tinha nenhum ferimento. A motorista do veículo envolvido também não necessitou de ser atendida, então os militares do 5º GBM deslocaram novamente para a base. Mas o Pelotão de Trânsito ficou para fazer a ocorrência, quando, conversando com o rapaz de 23 anos, perceberam um forte odor etílico. Perguntado se o rapaz havia bebido, o mesmo disse que tomou uns golinhos. Ao fazer o teste do bafômetro, foi apontado 0,38 mililitros de álcool expelido por ar dos pulmões. O rapaz, que estava embriagado, recebeu voz de prisão e, para completar, não tinha habilitação. O rapaz recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado, e agora vai aguardar pela audiência de custódia, aonde será estipulado uma multa e também uma fiança. Já o veículo, o veículo Saveiro, que teve a frente destruída, acabou ficando no local porque não tinha condições de rodar. E um conhecido do rapaz que foi preso, ficou responsável de chamar um guinche e retirar o carro de lá. Já a condutora do carro envolvido, conseguiu deslocar com o carro e recebeu uma guia de notificação do ocorrido para poder registrar o boletim de ocorrência e requerer os reparos necessários no veículo dela causada pelo rapaz, que acabou embriagado, atravessando a preferencial, batendo no carro dela, causando um acidente e preso por conta da embriaguez Israel.